Música E fale molekadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel Ba E vamos comigo pra mais um vídeo galera E no vídeo de hoje é um vídeo muito interessante Porque sim pessoal, é um dia histórico pra quem é fã de Pro Evolution Soccer Porque simplesmente eles fecharam, cara Uma parceria de exclusividade com a equipe da Juventus Ou seja, o que isso significa, velho? É que a equipe da Juventus vira genérica no FIFA 20, velho Como assim, Manoel? Como assim vira genérica? Fica até o final do vídeo que hoje eu vou explicar tudinho pra você Pra quem achava que a EA Sports era invencível Sim pessoal, a Konami sim deu uma bola dentro E sim, conseguiu uma equipe muito grande de forma exclusiva para a próxima temporada Fica ligado no vídeo que hoje eu vou explicar tudo melhor aqui pra você E também não se esqueça de deixar o seu like E também de se inscrever aqui abaixo pra não perder absolutamente nada De tudo que sai, de tudo que rola de FIFA 20 e PES 2020 Então vamos sem perder tempo Porque mesmo que hoje seja só pra falar sobre a Juventus Cara, o vídeo pode ficar longo porque temos muitas coisas A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20 O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto MANUELBA Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet Corre que é por tempo limitado o primeiro link na descrição Bom pessoal, hoje sim, hoje dia 16 de julho Por volta das 7 horas da manhã A Konami sim anunciou de forma oficial através do seu canal no YouTube A parceria exclusiva com a equipe da Juventus Nós já saberíamos que isso aconteceria Porque tinha muitos rumores pipocando na internet De que essas parcerias já estavam até então fechadas Eles anunciaram já a equipe do Manchester Há umas duas semanas atrás Semana passada rolou o anúncio da equipe do Bayern de Munique E hoje, dois dias antes do que todos nós pensávamos Rolou sim o anúncio da equipe da Juventus Então, beleza Todos os rumores que tinham rodando essas três equipes se confirmaram Porém, pessoal, rodaram muitas coisas muito interessantes Que hoje você vai conferir aqui comigo O trailer que eles soltaram o pessoal basicamente na mesma pegada do trailer do Manchester E também da equipe do Bayern Revelando-se alguns novos escaneamentos O estádio da equipe, que é o Juventus Stadium Estará sim licenciado no game O Juventus Stadium foi todo escaneado pela parte de dentro Pela parte de fora, também pelos vestiários e também pela entrada do campo Tudo foi escaneadinho e tudo está perfeitinho E sim, o estádio é exclusivo Então não estará presente no FIFA 20 Então, beleza Juventus Stadium é exclusivo Eles também fizeram os escaneamentos de todos os jogadores das equipes Da equipe, aliás, né, pessoal? E todas as suas tatuagens também E vocês já estão vendo aí na tela Alguns 12 escaneamentos que foram produzidos Que foram feitos pela Konami Todos de muita qualidade Todos muito bem feitos Inclusive do homem, cara O homem recebeu seu escaneamento Cristiano Ronaldo Está com uma face incrível E fenomenal, sensacional É claro que por essa imagem está meio estranho, né? Parece que está maquiado Mas no jogo lá Na hora vocês vão ver quão bacana está Ou quão perfeito está Para quem falava Não, a face do 2019 já está bacana Não precisa de uma nova Eles sim conseguiram se superar E entregar uma face muito melhor do que a que tínhamos até então Beleza, pessoal Mais escaneamentos Mais faces Mais tatuagens Que isso é o que nós já esperávamos que teria Mas também tivemos a nova comemoração do Matuidi Que não é nova, né? Um pouco antiga Porém não tinha presente no game E também a comemoração do Cristiano Ronaldo Foi renovada Que era uma comemoração que todo mundo reclamava muito Falava Não, não precisa mudar a face, cara Muda a comemoração Que já está de bom tamanho Sim, eles também foram lá e trataram de mudar a sua comemoração Que também ficou muito legal E muito, muito bem feita E também, pessoal Foi confirmado sim Que teremos uma versão para a equipe da Juventus E vocês estão vendo atrás já como vai funcionar a capa exclusiva deles Porém, o que me chamou a atenção? Todos nós pensávamos que a equipe da Juventus Seria como seu embaixador principal O Cristiano Ronaldo Mas não Isso não aconteceu O embaixador da equipe de Turim Será simplesmente Pianic Por que isso acontece, pessoal? Por que não teremos o Cristiano Ronaldo na capa? Porque como vocês sabem Ano passado Ele ficou muito conhecido pelos escândalos de estupro Sim Teve uma mulher aí que o acusou e tal Mas eu não vou me especificar muito Porque todos vocês já sabem disso Tanto foi até o motivo principal Da eSports o abolir Como garoto propaganda do FIFA 19 Então o staff do jogador Ainda quer preservar a sua imagem E não colocar o jogador A imagem do jogador em propagandas mundiais Então é exatamente por isso Que ele não será o embaixador para o PES 2020 Porém, ele estará presente lá Com a sua nova face Com a sua nova comemoração Tudo muito bem feito É claro, com o seu player ID também aprimorado Isso é bem legal e bem interessante Então, infelizmente O sonho das pessoas que tinham de ter Cristiano Ronaldo e Messi na capa Os dois juntos Isso não acontecerá Infelizmente, né pessoal E vocês estão aí na tela também Com as primeiras imagens Dos overais dos jogadores Que vocês estão vendo aí na tela Cristiano Ronaldo vem com o over 94 Eu acredito que ele será basicamente O mesmo overal do Messi Eu não sei se eles botaram 95 pro Messi Eu acho que sim 95 pro Messi mais ou menos E o Cristiano Ronaldo chega com 94 Vocês só devem ver aí que todos os overais O Dybala está com o over 82 Eu acredito por estar na posição errada Porque no PES isso é bem comum O jogador, quando ele não está na posição correta Ele fica com o overal um pouco mais baixo O Douglas Costa, vocês estão vendo ali No banco de reserva com o overal 87 Bem bacana, né pessoal O Buffon aparentemente não está presente nesse elenco O Buffon, eu acho que ele não teve a sua face escaneada Porque quando eles escaneiam a face É em janeiro, por exemplo Então o Buffon ainda não era jogador da equipe da Juventus Porém, como vocês sabem Nas últimas DLCs do PES 2019 Nós recebemos sim uma bela face do Buffon Que vocês estão vendo aí na tela, né pessoal Então sim, é a mesma face que será prosseguida É uma face de muita qualidade Foi uma das últimas feitas para o PES 2019 Então tudo bem, nós não recebemos escando o Buffon Porque essa face já está também sensacional E incrivelmente bonita Beleza, todos os overais aí muito bacanas Todos os jogadores com overais muito altos Legal, principalmente o Cristiano Ronaldo Atingindo os over 94 E como vocês sabem, pessoal Eu já falei pra vocês Que a edição normal da Juventus Será como seu embaixador principal O Piganite Eu não entendo porque a Konami está pegando jogadores Coadjuvantes das equipes Porque, por exemplo, o Messi Não é nem um pouco coadjuvante Ele é simplesmente o protagonista Da equipe do Barcelona, né pessoal Mas aí pra equipe do Manchester Eles pegaram o Scott Pra equipe do Bayern de Múnich Eles pegaram o Gnabry E pra equipe também da Juventus Eles pegaram o Piganite, né pessoal Então eu não sei o porquê Nós já saberíamos Que não pegariam o Cristiano Ronaldo Essas vezes por esse motivo Que eu falei pra vocês Mas o Piganite também, né É um jogador não tão popular Assim pela equipe, né pessoal E a edição lendária O pessoal terá à sua frente O Nedved Sim, que é uma lenda Que já estava presente desde o PES 2019 PES 2018 E sim terá como lenda principal Da equipe da Juventus O Nedved Outra também lenda Que pode estar chegando da equipe da Juventus Pessoal é o Camoranese Que sim, ele estava lá presente No evento que está rolando agora Lá em Turim Do anúncio oficial dessa parceria Então sim, ele está lá presente Então é uma das lendas da Juventus Também que deve estar chegando No PES 2020 Tá pessoal Eu já falei basicamente tudo pra vocês Mas vamos para o principal Como assim? A Juventus é exclusiva Do Pro Evolution Soccer E vira genérica no FIFA 20 Sim pessoal Simplesmente a Juventus Vira genérica no FIFA 20 Como assim? Como eu falei pra vocês Alguns vídeos atrás Eu falei no vídeo de ontem também Coisas que ficaram de fora do FIFA 20 Eu falei Eu dei a suposição Que se a Konami Assunou um contrato De exclusividade com a Juventus Simplesmente ela estaria Totalmente fora do FIFA 20 Por que que isso acontece? Eles tem um contrato Também semelhante Com a equipe do Bayern E também com a equipe Do Manchester United Porém A EA Sports tem a exclusividade Do torneio Da Bundesliga E também da Premier League Só por eles terem esse contrato Ele já tem o direito De utilizar todas as equipes Que compõem o torneio Então o Bayern E também o Manchester United Virão licenciados no FIFA 20 Porém Eles não tem o licenciamento Da Liga Italiana Sim Da Calcio A Da Série A Eles não tem o licenciamento Desse torneio Então eles não tem o direito Já de utilizar Todas as equipes licenciadas Então acabou que se a Konami Assinasse um contrato De exclusividade com a Juventus Viria genérica no FIFA 20 Então eu por ter noção Disso tudo né Eu já anunciei pra vocês Em dois vídeos atrás Que sim Se isso acontecesse A Juventus Viria genérica no FIFA 20 E mano Hora a hora né pessoal Foi o que aconteceu A Konami Que não é boba nem nada Aproveitou sim Essa porta aberta Nessa possibilidade E essa chance Pra ir lá E assinar um contrato De exclusividade com a Juventus Então simplesmente Não teremos só O estádio da Juventus Exclusiva Mas toda a sua equipe Então o que que aconteceu? Bom Muitas pessoas falaram Virar licenciado no FIFA Só que após ver O anúncio oficial Da Konami Por parte da Konami A EA Sports Tartou sim De soltar o seu anúncio oficial A sua nota oficial Esclarecendo como é Que acontecerá O que que acontecerá No FIFA 20 Sim vocês já estão vendo Aí na tela A EA Sports Utilizou o seu site oficial Do Ultimate Team Para se anunciar Como é que funcionará No ano que vem sim Essa parceria né Entre Konami e Juventus Quais são os impactos Que terá dentro do seu game Vocês podem perceber Aí na tela pessoal Que eles dizem o seguinte Piemonte Calcio Ao Piemonte O que que aconteceu Pessoal O fim da parceria Entre EA Sports E Juventus Futebol Clube Causaram sim Efeitos para o FIFA 20 Pessoal E o futuro Do FIFA Mobile E o que que isso aconteceu Pessoal Piemonte Calcio Será o novo time jogável No FIFA 20 Com um custom badge Ent kit Que sim Terá uma imagem De símbolo De escudo E também Uniformes editáveis Pessoal Para a partida normal Carreira mode Carre mode Que sim É o modo carreira E também O esporte Volta futebol Que é o novo modo Da EA Sports Que é sim Aquele modo Mais futebol de rua E sim Piemonte Calcio Irá sim utilizar Os jogadores reais No FIFA 20 Também no FIFA 20 Ultimate Team Então os jogadores Não sofrerão impacto Teremos sim O Cristiano Ronaldo Teremos sim O Dybala Teremos o Pianic Todos normalmente Lá no game É claro que não teremos Novos escaneamentos Nem suas tatuagens Mas sim Eles ainda estarão Presentes no jogo Em uma equipe fictícia Assim como funcionaria O PM Black White No PES 2019 E para a mão do calcio Também vocês poderão sim Utilizar os jogadores Do FIFA Ultimate Team É com É Com os mesmos Entrosamento né Pessoal De equipe E também de liga Então o que que acontecerá Simplesmente No FIFA 20 Não teremos a equipe Da Juventus licenciada Será ser substituída Por uma equipe Chamada Piamont Calcio E eles terão sim Seu logo fictício E também seus uniformes Fictícios Que até então Serão editáveis Para o modo carreira Também para o modo Partida normal E o EA Sports Volta a Fútbol Que é aquele novo modo Da EA Sports Então vocês poderão sim Editar os uniformes E também o logo da equipe Só que me chama a atenção Que a EA Sports Não coloca o tal Do Option File No seu game Então eu não sei Como é que isso vai funcionar Se vocês terão que fazer a mão Ou se eles darão sim Uma coisa parecida com o Option File Para que vocês possam fazer As suas edições pelo computador E incluir sim Os uniformes Das equipes licenciadas Eu ainda não sei Como é que eles irão fazer isso Então beleza pessoal Aí o jogo da EA Sports Sim virá com a equipe da Juventus Chamada Payamont Calcio Então será esse o nome Da equipe da Juventus Não virá licenciada Com seu nome real Nem com seus uniformes reais Então sim Eles soltaram esse anúncio oficial Lá através do seu site Já especificando Como é que acontecerá No FIFA 20 Esse contrato de exclusividade Com a Konami Sim Juventus e Konami Esse contrato de exclusividade Até então Não teremos equipe licenciada No FIFA 20 Pelo que parece também Todos os jogadores Estarão licenciados Com todos os seus nomes reais Seus overais reais Assim como estão no PES 2019 E também todos eles Estarão negociáveis No Made Team Então vocês não sofrerão Impacto com isso A única coisa mesmo Que acontecerá É que a equipe ficará genérica Com seus uniformes E logo genérico no FIFA 20 Isso pessoal Não sei se eu posso falar Que é negativo Porque a EA Sports Sempre está pegando Todas as equipes Que conseguem por exclusividade A Konami A equipe é a empresa Que mais sofre com isso Então mano Acaba que é uma vez Mano É bem dado né pessoal Para a EA Sports Deixar de ser besta né pessoal Porque eu tenho certeza Que mesmo sendo fã De PES e FIFA Vocês prefeririam sim Que tivessem as equipes Licenciadas em ambos os jogos Porque é bom para todo mundo Mas a EA Sports Sempre está indo lá Assendo contratos de exclusividade Com uma Contratos de exclusividade Com outra E sempre deneguindo mais A imagem da sua concorrente Konami Então a Konami não é boba nem nada Foi lá Aproveitou que esse contato Seria chegando ao fim E foi lá e cravou A equipe da Juventus De forma exclusiva Para o FIFA 20 Deixa aqui no comentário A sua opinião Se você acha que isso Foi um golpe bem dado Mano Eu queria que tivesse no FIFA 20 Mas de vez em quando É bom ver a EA Sports Perdendo né pessoal Porque a EA Sports É uma empresa multimilionária Mais funcionários Mais dinheiro Mais popularidade Mais vendas Então acaba o pessoal Que foi vencido Vamos dizer que foi uma batalha Da Vigolias né Que eles foram lá A Konami foi lá E utilizou suas armas Que tem E trará assim A equipe da Juventus De forma exclusiva Junta ao seu estádio Deixa aqui no comentário A sua opinião O que você achou disso tudo Deixa aqui no seu like Também aqui no vídeo Bom Juventus Bayern e Manchester É anunciado Então esse ano Vocês não podem reclamar De licenças pessoal Ou ainda mais a série B Que estará chegando no PES 2020 Cara Então o PES 2020 Vem muito forte esse ano E sem dúvida Vai bater de frente Com o jogo da EA Sports O FIFA 20 Bom pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueça de deixar o seu like Também de se inscrever no meu canal Para não perder absolutamente nada De FIFA 20 B PES 2020 Até a próxima E falou Boa Boa Legendas por TIAGO ANDERSON